A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O gueto, a rua, a fé Eu vou andando a pé pela cidade Bonita O toque do afoxão E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Eu sou o carnaval Eu sou o carnaval